Então, agora, nós vamos convidar o doutor Rodrigo de Holanda Mendonça, também neurologista, e ele vai falar de medicamentos, o que já temos e o que está por vir. O doutor Rodrigo é neurologista pela USP também, neurologista no grupo de doenças neuromusculares e miopatias do Hospital das Clínicas Faculdade de Medicina da USP e do Pronto Socorro em Neurologia do HC também, é membro do grupo de estudos em atrofia muscular espinhal, é subinvestigador em ensaios clínicos sobre atrofia muscular espinhal, membro do comitê científico do INAMI, Instituto Nacional de Atrofia Muscular Espinhal e tem residência médica pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina USP. Também membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Obrigado, Élica, pela introdução. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a procura pelo convite. e eu vou ser mais breve do que o Frederico para depois a gente ficar aberto a vocês para bater um bate-papo sobre as dúvidas sobre tratamentos, sobre medicamentos e perspectivas futuras. O foco aqui da minha aula vai tentar trazer um pouco do que a gente conhece hoje da fisiopatologia da ELA e como os tratamentos atuais funcionam baseado nesse conhecimento do funcionamento, de como acontece a doença. E os tratamentos futuros a gente vai mais conversar aqui, porque estão todos em estudos ainda muito básicos e a análise disso e a apresentação seria muito complexa. Então, o Frederico já falou um pouco sobre o diagnóstico da ELA. Os achados clínicos em comum da doença do neurônio motor é a atrofia muscular, a fraqueza e a fasciculação, porque acontece justamente a morte, a degeneração progressiva dos neurônios motores do corno anterior da medula, da medula espinhal e lá do cérebro, que leva à desconexão do neurônio motor com o músculo e aí aos sintomas de fraqueza muscular. Na ELA, além de acontecer um acometimento, então, do neurônio motor inferior, há um acometimento do neurônio motor superior que forma o trato que a gente fala piramidal, que é o neurônio motor que dá o comando para o movimento. E tenham em mente aqui que, a partir do momento que tiver um tratamento mais, digamos assim, efetivo, no sentido de parar a morte do neurônio motor, a gente pode ter melhoras, porque observe que esse é o ciclo aqui de morte e degeneração do neurônio motor e o reflexo dele no músculo. Então, a gente tem um grupo de fibras musculares que sofre desnervação, porque o neurônio motor morreu, o músculo atrofia, mas se eu conseguir preservar neurônios motores, eu consigo fazer com que os neurônios motores remanescentes, eles reinervem as fibras musculares e isso faz com que o paciente possa ter melhora, estabilize a doença. Então, é isso que a gente tenta trazer hoje com os medicamentos atuais, que não são curativos, mas eles atrasam a progressão da doença, e com todos os cuidados multidisciplinares que são neuroprotetores. Então, eles atrasam a degeneração do neurônio, permitem que aqueles neurônios que permanecem viáveis, vivos, eles possam trazer um pouco de força para as outras fibras musculares. E a partir do momento que a gente tiver um tratamento eficaz, no sentido de parar completamente a degeneração dos neurônios motores, e eu tiver um número de neurônio motor viável, a melhora da força vai ser possível, vai ser uma realidade. Então, a gente precisa entender realmente por que o neurônio motor degenera, morre, e por que isso começa, para poder parar esse processo de uma vez por todas e fazer com que os neurônios motores que estão vivos tragam de novo músculo viável, tragam de volta força muscular, força para respirar, para caminhar. O Fred falou um pouco da questão genética, e aqui é um gráfico básico mostrando a fisiopatologia da ela, que envolve, então, o acúmulo de proteína normal, que é lixo celular, tanto o TDP-43 quanto o FUS, leva à morte e degeneração dos neurônios, o aumento do estresse oxidativo, como mediado lá pela Sode 1, aumento de estresse oxidativo gera mais radical livre, e esses radicais livres vão lesionar as estruturas dentro da célula e vão, no final, levar à morte e degeneração de neurônio, mas também existem outros fatores envolvidos nessa progressão da morte dos neurônios, como a disfunção das mitocôndrias, o desarranjo do esqueleto da célula, que a gente fala que é o citoesqueleto, ativação de fator inflamatório e ativação excessiva aqui desses receptores na célula do glutamato, que ele excita muito o neurônio, e aqui onde o Riluzol vai atuar, como eu vou mostrar para vocês. Esse conhecimento aqui, mais ou menos básico de todas essas vias, levando à morte e degeneração dos neurônios, veio do conhecimento da ela genética, das formas genéticas, FUS, TDP-43, sódio 1, foram as primeiras formas genéticas da ela descrita. E se viu que elas, tanto a FUS quanto o TDP-43, levam o acúmulo desse lixo celular no neurônio, e o sódio 1 leva ao aumento do estresse oxidativo. Daí que veio essa teoria, e hoje a gente tem esse conhecimento aqui, multifatorial da fisiopatologia da ela, e o que a gente tenta é atuar nesses diferentes caminhos, mas a gente não atua na origem dele, por isso que eu falo que a gente não tem ainda uma cura, um tratamento eficaz. Então, a gente pode atuar na diminuição do estresse oxidativo produzido pela SOD, a gente pode atuar na diminuição da toxicidade, da excitação excessiva do glutamato, que é um neurotransmissor que é liberado pelos astrócitos, e ao excitar muito o neurônio, isso termina levando a uma maior progressão, a uma morte mais rápida do neurônio, aquele neurônio que já está doente, se ele é mais demandado, se ele é mais excitado, ele vai morrer mais rápido. Então, a gente tenta bloquear essa excitação do glutamato aqui, com o riluzol, a gente tenta diminuir o estresse oxidativo, por exemplo, com o edaravone, e existem diversos outros estudos, por exemplo, diminuindo essa ativação da micróglia com tratamentos farmacológicos anti-inflamatórios, que vão diminuir esse processo inflamatório, são tratamentos que estão em estudo, existem tratamentos que estão em estudo que tentam diminuir a agregação de neurofilamentos, e aí aqui a gente tem o papel da mitocôndria e dessa proteína aqui, TDP43, que eu vou falar um pouco, que eu acredito que vai ser o caminho do futuro para o tratamento da ela. Hoje se sabe cada vez mais que a origem de muitas doenças neurodegenerativas tem origem comum numa disfunção da mitocôndria. A mitocôndria é uma organela que está dentro da célula e ela é responsável pela obtenção de energia do neurônio. E o neurônio, por ser uma célula que consome muito energia, tem um metabolismo muito alto, produz uma atividade intensa de descarga elétrica, ele demanda energia. E essa energia vem da mitocôndria. E uma das teorias hoje é que a disfunção no neurônio começa a partir de uma disfunção mitocondrial que, por fim, leva ao acúmulo da TDP43, que é esse lixo celular aí que se acumula no neurônio. Então, hoje, cada vez mais, a mitocôndria tem um papel. E uma das drogas que a gente estava usando e citava em estudo, avaliando eficácia em estudos mais longos, era justamente a associação do TUDICA com o fenilbutirato. E o fenilbutirato tem uma ação mitocondrial em melhorar o metabolismo mitocondrial. Fato é que, sozinho, o fenilbutirato com o TUDICA, ele não foi capaz, em estudos mais prolongados, de fase 3, de mostrar eficácia. E no começo desse ano, a gente teve a apresentação de trabalhos em congresso, mostrando que o TUDICA, com o fenilbutirato, que estava aprovado temporariamente para o tratamento da ELA, não se mostrou eficaz. E aí, a gente não tem mais a aprovação dele pelo FDA. Fato é que existem outras maneiras de melhorar esse metabolismo da mitocôndria, e é o que as pesquisas continuam focando. E aí, a gente tem a TDP43, que é a proteína que se acumula no neurônio, como uma espécie de lixo, e esse excesso de TDP43 enche o neurônio e ele termina por degenerar. E a TDP43, essa proteína anormal que se acumula no neurônio, que talvez o erro de processamento dessa proteína comece por uma disfunção na mitocôndria, é o que a gente tenta entender. O que se sabe é que a TDP43 é a via comum que existe entre a ELA e a demência frontotemporal. Então, hoje, a ELA, a grande maior parte dos quadros de ELA e a demência frontotemporal, elas têm em comum o acúmulo dessa proteína nos neurônios, o que vai diferenciar a região do cérebro onde essa proteína começa a se acumular. Enquanto que na ELA a gente tem um acúmulo dessa proteína nas áreas motoras, do neurônio motor superior, lá no córtex frontal, e do neurônio motor inferior, lá na medula espinhal, na demência frontotemporal, o acúmulo da TDP43 começa no córtex pré-frontal e nos lobos temporais, daí o nome de demência frontotemporal. Então, se entende, e muitos pacientes com ela desenvolvem em conjunto a demência frontotemporal na evolução. E os estudos mostram incidências variáveis, variando de 10%, 15%, 20%, e dependendo da fase que você avalia aquele paciente, da época da doença que você avalia ele. Então, a TDP43 é, sem dúvida, uma proteína central, digamos assim, um vilão, depois da disfunção da mitocôndria, onde a gente vai ter que atuar para poder limpar esse lixo celular ou evitar que ele se acumule e aí sim parar o progresso de degeneração na doença do neurônio motor. Então, hoje, nós temos basicamente três drogas aprovadas. Então, esse conhecimento da fisiopatologia, da ELA, de todas as vias que estão envolvidas na degeneração do neurônio motor, permitiu com que a gente use alguns medicamentos para deixar esse processo mais lento. Então, a gente tem o Riluzol, que é de uso oral diário. A gente tem aprovado agora o Edaravone aqui no Brasil, em Dovenoso. O Relivio, que seria a associação do fenilbutirato com o Tudica, ele foi descontinuado nos Estados Unidos. Então, a gente tinha ele disponível nos Estados Unidos, ele foi descontinuado depois da publicação nesse começo do ano. E a gente tem para as formas de ela ligada à Sode 1, então, ela familiar, por mutação confirmada no gene da Sode 1, a gente já tem aprovado lá no FDA, nos Estados Unidos, o Toffersen, que é de uso intratecal, uma injeção na coluna. Lembrando que eu falei aqui que a gente passou a conhecer um pouco mais de como a ela começa e como ela progride a partir do conhecimento das formas genéticas da ela. E a Sode 1 foi a primeira forma genética a ser descrita e, quando se descreveu, se acreditou que ia se conhecer o tratamento para a maior parte da zela. E não, na verdade, a Sode 1, inclusive, não é nem a mais frequente das formas familiares. Aqui no Brasil é extremamente raro e o tratamento focado para a Sode 1, ele só é indicado, então, para os pacientes que têm a mutação confirmada no gene da Sode 1. Como é que é feito esse tratamento? Eu vou inativar a função desse gene que é tóxico. Então, se a mutação na Sode 1 induz uma função tóxica desse gene, a gente consegue silenciar, desligar aquele gene que está agindo de maneira tóxica através de injeções dentro da coluna que vão atuar lá nos motoneurônios e esses pedacinhos de RNA vão interferir na função do nosso DNA e desligar esse gene. É uma terapia de silenciador gênico que funcionou nos pacientes, mas já estavam sintomáticos, então, ele não conseguiu parar completamente a progressão da doença e agora estão fazendo estudos em pacientes numa fase mais precoce, logo no começo da doença. Então, a gente acredita que logo mais a gente vai ter também a aprovação aqui na Anvisa do Toffesen, já que foi submetido o dossiê pela farmacêutica, então, a gente tem hoje aprovado nos Estados Unidos, mas não no Brasil. E eu vou falar um pouco, então, dos dois medicamentos que a gente tem aprovados aqui no Brasil, que é o Riluzol de uso oral e o Riluzol, ele já vem sendo usado há muito tempo. Ele atua justamente onde eu falei lá na cascata da toxicidade excessiva do glutamato. O glutamato é um neurotransmissor que comunica os neurônios e ele faz uma ativação excessiva do motoneurônio e o motoneurônio que está doente se ele é ativado de maneira excessiva ele vai morrer, vai progredir de maneira mais rápida. Então, se a gente bloquear a ativação dos motoneurônios nesse receptor do glutamato através do Riluzol, a gente diminui essa ativação excessiva que a gente fala de excitotoxicidade e ao diminuir essa excitotoxicidade a gente deixa a progressão da doença mais lenta. Por que a doença não para de progredir? Porque a causa básica da doença é outra. A causa básica da doença começa está relacionada à disfunção da mitocôndria ao acúmulo daquela proteína TDP43 e a ativação excessiva do glutamato é só um dos mecanismos que a gente consegue ajudar a diminuir a evolução da doença. O que é que essas curvas aqui mostram? Essas curvas mostram justamente o resultado do riluzol na sobrevida dos pacientes. Enquanto que o paciente que não usa riluzol quanto mais rápido essa curva cai quer dizer que a sobrevida é menor. Quanto mais lento eu deixo a curva para cá quer dizer que a sobrevida é maior. Então aqui em clarinho a gente vê os pacientes que usaram riluzol e aqui em escuro desculpa, em clarinho os pacientes que usaram placebo e aqui em preto os pacientes que usaram riluzol. Então a gente vê que os pacientes que usam riluzol eles não param de progredir a doença. A doença continua progredindo mas ela vai progredir de uma maneira mais lenta. E dependendo do perfil de paciente que eu vejo por um período de tempo o riluzol funciona e depois de um período a curva fica junto de uma pessoa que não está usando riluzol. Então realmente ele tem um período que ele consegue atrasar a progressão da doença independente do estudo que eu vejo os resultados são bem similares. Então a função do riluzol é essa deixar a progressão da doença mais lenta. Por isso que muitas vezes os pacientes não veem a eficácia dele porque o paciente continua notando que ele está piorando mas essa piora ela acontece de uma maneira mais lenta do que aconteceria sem nenhum tratamento medicamentoso. E mais recentemente esse ano a gente teve o lançamento aqui no Brasil do Edaravone do Radicava que é um remédio que atua no estresse oxidativo naquela teoria da sódio 1 mas diminuindo a quantidade de radicais livres de oxigênio e ele deve ser administrado via endovenosa então a posologia dele é de 60mg uma vez ao dia por 14 dias seguido de um período de 14 dias de pausa e depois manutenção com 10 dias intercalados com pausas de 14 dias. O Radicava ele tem essa complexidade na administração dele que tem que ser endovenosa e tem esses ciclos de infusão seguidas com pausa infusão seguidas com pausa que traz uma complexidade uma dificuldade na administração e então o ideal é se passar um catete que a gente fala um catete venoso de profundo de longa permanência um permicate que é o mesmo catete que aqueles pacientes que fazem quimioterapia usam. O Radicava então ele diferente do Riluzol que atua lá na ativação dos receptores de glutamato diminuindo na excitatoxicidade o Edaravone ele vai atuar em diferentes pontos diminuindo a produção de radicais livres de oxigênio seja na mitocôndria seja na membrana do neurônio seja em outras células que dão suporte ao neurônio que são as células que a gente fala da micróglia e dos astrócitos então diminuindo os radicais livres de oxigênio é uma maneira de combater o envelhecimento mas não é uma maneira de também curar a doença a gente também deixa o que? a progressão da doença um pouco mais lenta então novamente aquela mesma curva de sobrevida que eu mostrei do Riluzol aqui pro Edaravone então observe que os pacientes que em azul tomaram o Edaravone eles continuaram progredindo da doença e eles vão chegar no mesmo ponto que os pacientes que com a história natural da doença só que vão chegar um pouco mais tardiamente por volta de seis sete meses depois então ele dá um aumento maior de sobrevida para aqueles neurônios ele deixa a progressão da doença mais lenta então o efeito que os pacientes vão ver com Edaravone muito provavelmente vai ser o mesmo efeito do Riluzol de um alentecimento da progressão da doença mas eles não vão notar uma melhora não vão notar que a doença estagnou completamente claro que isso daqui é muito variável de paciente para paciente tem pacientes que progridem mais rápido tem pacientes que naturalmente progridem muito mais devagar então hoje o que a gente tem disponível são esses dois medicamentos pode usar eles em conjunto pode usar eles em conjunto o Riluzol como que a gente consegue ele o Riluzol então ele está disponível no SUS a gente consegue ele com a LME o laudo de medicamento do alto custo o médico tem que prescrever o Riluzol numa LME com as receitas para o mês se for a primeira solicitação o médico tem que anexar um relatório médico com a eletromiografia e a maioria dos estados segue o protocolo de que tem que ter um exame de imagem do cérebro e da medula espinhal para afastar outras causas que possam dar os sintomas da doença do neurônio motor então a LME o laudo do alto custo as receitas os exames que descartem outra doença ressonância da coluna e do crânio e uma eletromiografia compatível com doença do neurônio motor isso já é suficiente para começar o tratamento com o Riluzol e também tem uma listinha de exames de sangue que é preciso fazer principalmente da parte do fígado do hemograma que o médico deve dar esse pedido e deve ser apresentado na farmácia então qualquer paciente com ela hoje consegue o tratamento com o Riluzol com essa documentação indo numa farmácia de alto custo e o radicava hoje ele não está disponível no SUS mas ele por ter uma aprovação na Anvisa e ser um remédio de uso hospitalar pela bula dele em clínica ou hospitalar então ele é um remédio que em tese ele é de cobertura obrigatória das operadoras de saúde e vai depender da solicitação do médico para a operadora se conseguir o radicava questão é que não é só conseguir o radicava é necessário fazer todo o planejamento para a administração passar o catete programar onde o paciente vai fazer as infusões e tudo mais então aqui o radicava a complexidade além de conseguir o remédio é todo o planejamento para fazer com que o tratamento seja viável passar o catete e tudo mais então pessoal eu vou terminar por aqui e vou chamar o Fred agora para a gente ficar aberto para bater um papo com vocês obrigado abraço e aí Obrigada.